Olá pessoal, eu gravei recentemente um vídeo explicando como através de uma ferramenta online você pode converter documentos PDF para diversos outros formatos, tais como .doc, .txt, .jpg, etc. No entanto, eu sei que a maioria das pessoas quer converter para o formato .docx, que é a extensão do documento do Word, do Office 2016, 2019. E dessa forma, portanto, a gente pode fazer um caminho mais rápido para essas pessoas. E o que eu quero mostrar, a ferramenta é o acesso ao site www.pdf2doc.com, foi o que eu indiquei. Dessa forma, você selecionava primeiro o formato, subia o arquivo e era feita a conversão, depois você baixava, fazia o download do resultado da conversão. No caso aqui, você não vai precisar selecionar mais o formato, porque o formato já vai estar identificado no endereço do site. Por quê? Você vai usar o seguinte endereço, www.pdf2docx.com, ou seja, no endereço já vai estar o formato. Repetindo, www.pdf2docx.com. Vou mostrar como é que funciona. E tem uma outra coisa também que vai acelerar o processo. Insert T. PDF to Doc X, quem vê? PDF to Doc X. Para fazer a conversão é simples, Ctrl Home. Agora você vai procurar o clicável que aparece para upload, você vai subir o arquivo, o seu PDF. Você pode encontrar de várias formas, Insert, Ctrl F, aí você digita, upload, dá Enter, ele encontra. Você pode usar também a lista de elementos, mas no meu caso aqui eu vou usar apenas o atalho B, para botões até encontrar. Vamos lá. PDF to Doc Botan, PDF to Doc X, PDF to Text, PDF to JP, PDF to PNG, XPS to P, PDF Compressor, Combine PDF, JPG to P, Anito PDF, Clicável Upload Files Botan. Viu? Clicável Upload. Então vamos lá, vou dar Enter para subir o PDF. File Upload Diálogo. Muito bem, File Upload. Então vou dar Shift Tab até a árvore. Modo de Exibição, Árvore, Área de Trabalho, Re... Aqui eu seleciono onde está o arquivo, seja uma pasta ou um disco, por exemplo, ó, subir com a seta, descer... Nível 2, Área de Trabalho... Área de Trabalho, é onde está o meu arquivo, dou Enter. Selecionado o local onde está o arquivo, eu dou Tab. Modo de Exibição de Itens Lista, Aula 9, os FI... E agora eu vou procurar o arquivo, vou digitar a letra E... Muito bem, já achei o arquivo, vou dar Tab até Abrir. Nome, tipo, Abrir botão... Abrir, dou Enter. PDF todo o que x... Aqui se você andar com as setas, não acontece nada. Então vou dar Alt Tab. O... Mais um Alt Tab. PDF... E agora eu desco a seta e ele fala. Botão Clear Queue. Botão Browse. Tô descendo. Aqui ele está dando a lista de arquivos que eu subi, apenas um. Clica Viu. Clica Viu. Clica Viu Download. Aqui, ó. Se fosse um arquivo que demorasse a conversão, ele ia falar assim. Convertim. Você ia ouvir assim. Convertim. Mas como foi rápido, já apareceu o botão Download. Detalhe. Na explicação anterior que eu dei, aparecia Download All. Por quê? Porque você poderia ter subido vários arquivos. Existe essa opção. Você, em vez de selecionar um, você seleciona vários. E aí você opta pelo Download All. Quer ver? Eu vou descer com a seta. Fora de lista. Desce mais. Botão Download All. Aqui, ó. Download All. Para quê? Para quando você converteu vários. Mas a gente só converteu um. Então eu vou subir com a seta. Botão. Lista com um itens. Clica Viu Download. Ok? Então eu vou dar Enter. Porque no caso do Download All, ele vai trazer o resultado no arquivo zipado. E aqui, só no Download, não. Já vem o arquivo em .docs. Vou dar Enter. Abrir em busca de sentido Vick. Docx. Vou descer com a seta, que eu não quero abrir. Abrir. Salvar Arquivo. Salvar. Vou dar Tab até OK. Procurar. Fazer isso. Ok. Botão. Ok. Botão Enter. Pdf. Docx. Muito bem. Agora eu vou lá na pasta Download direto. Para eu poder ver o resultado. Windows Air. Este computador janela. Digitar a letra D para achar a pasta Download. Download. D. Download 5 de. Dou Enter. Downloads. Árvore. Nível 2. Download. Bem. É o primeiro arquivo. Então eu vou descer e subir com a seta. Em busca de sentido Vick. Torf. Recal. 2. 1. .docx1 de 120. Muito bem. Agora é só abrir. Viu? Que ali está Docx. Vou dar Enter. Abrindo o. Em busca de sentido Vick. Torf. Está aqui o arquivo. No caso, vocês viram que não veio zipado. Já está bonitinho aqui. Vamos descer com a seta. Você vai ver o texto. Dados de Copyright. Em branco. Em branco. Sobre a obra. Ok. Está aqui o arquivo. Então agora uma opção dentro do que eu tinha mostrado antes. Em vez de PDF2doc.com. Você usa PDF2docx.com. Está bom? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.